Música Vem ali, vem ali, vem ali Vem cá meu Chega pra cá Chega pra cá Olha ali o primeiro Ali Eu passo E te faço Só pra te alegrar Você vai pra onde? Você vai pra onde? Você vai pro curto? É sério? É que a gente combinou com o Marco Antônio Que a gente vai pegar você Bora família Bora família Foi, vamos embora Vamos 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 passando Bora, bora, bora Música 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 Por exemplo, no dia do meu aniversário saiu o próximo mês Mas no dia do dia de morar não é Aí nunca tive surpresa por dia das manas Pois agora primeiro Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Seu nome? Tchau. 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 Muito linda, muito linda. Obrigada. Chinela é preparada para tomar banho. Eu souberto não tinha comprado uma, comprei uma essa semana. Linda, muito linda. É sim. Muito obrigada, viu, a todas. Vamos ser chique, mulher, mas é chique. Vamos ser chique. Continuos algo. Continuos algo, né, Tito? Nós estamos na fase do Continuos Algo. Vamos lá. E aí, Elisângela. Aí, Elis! Se levanta, Elis! Vamos! Foi surpresa, Elisângela? Você não escapou, mas você deu o encontro. E aí, Elisângela, você deu o encontro. E aí, a faixa do seu alisão, então é uma beleza. Obrigada. Abre para esse negócio. Obrigada. Porque a netinha, que ela não abre mão. Abre para o seu alisão. 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 Agora a gente estava feliz de Arthur, viu? Você vai lá, tem R$ 250,00 aí para você comprar lá. E aí, Elisângela. Ela me deu. Abre para o meu alisão. Abre para o meu alisão. Abre para o meu alisão. O melhor presente foi esse para mim. A piscina? A piscina. Melhor. Meu melhor presente foi esse. Música Música